Vou mostrar para vocês também como eu vou passar o dia nessa região de serra, de mata, por aqui. Eu vou mostrar para vocês que eu trouxe para eu poder ficar o dia por aqui. Tem ovo, dois ovos, banha de porco, rapadura, pão carioquinha, banana, sal, e mais pão. Vou fazer a merenda. Não sei se vai dar certo para mim, se não der, eu olhei agora, só tem dois palitos de fofo. Não trouxe o isqueiro, mas seja feito a vontade de Deus. Vai que dá certo, né? Bom, é para isso. Eu trouxe minha rede. Hoje está do jeito que eu pedi a Deus. Esse é o dia que eu me sinto feliz, me sinto bem, viu? Me sinto bem nesse tipo de coisa, nesse tipo de aventura. Uma rede dessa, uma casinha dessa. Saúde, amigo, dinheiro eu não tenho, mas corra atrás. Trabalhando é que se adqueres, né? E quem curtir meu vídeo, se der sucesso, eu ganho, né? No YouTube. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E aqui eu vou passar o dia, se Deus quiser. Olha lá, se eu não passar a noite, viu? Vai depender dos dois palitos de fosco. Ali lá na caixa ainda tem mais alguma coisa para me arandar, se der fome depois dessas coisas aí. Minha gente, para a gente ser feliz, não precisa de muito dinheiro, não, viu? Eu não tenho dinheiro. Eu não sou rico. Mas sou rico das graças de Deus. Quem Deus achar que eu mereço, Ele me dá. Mas eu estou bastante certifício. Sou feliz. E vem da vida que eu vivo, né? Aqui eu estou despreocupado, tá? Uma casinha dessa aqui, lembra, muita... A gente, quando vai se casar, tem que fazer uma casinha dessa, né? Tem que fazer uma casinha dessa para levar a mulher para debaixo. Se você... Antigamente, se você não tivesse uma casinha dessa para você casar, dava um trabalho da... Pois não, está mais fácil. Graças a Deus está mais fácil. Aí imagine você numa casinha dessa, de noite, na sua esposa, ou numa rede, ou numa cama, eu não sei, de primeiro, né? Como era a situação para... imóvel na casa que não tinha, mas você... dava um jeito. Quando eu me casei... Quando eu me casei... em 85, eu me casei 15 de dezembro de 85, aí as coisas já estavam mais fáceis, né? Tinha cama, tinha... rede. E... que nem eu falei, 10 horas da noite, você estando deitado, um chucaio batendo, uma rei, deitado no terreiro, um chucaio assim, bem lento, quando a rei está remoendo, que ele fica aquela pancadinha. aí começa a chover, você escutando o chucaio e a chuva, com quem você ama do lado, aí aparece duas goteiras na sua casa, uma em cima da lata, tenco, 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 e a outra em cima de você. Ai, meu Deus! Mas é a vida! O que importa é ser feliz. E hoje eu estou bem. Se eu não estivesse bem, eu não estava aqui, né? Tem uns problemas de saúde, coluna, mas coluna vocês sabem como é. Tem dia que você está brabo. mas graças a Deus eu tive com a minha médica então meu medicamento para poder fazer essa aventura. faz alguma coisa, para eu comer, né? Comi um pãozinho com rapadura. agora, morre fresco. Agora é sal. Deu sorte, só tinha dois palitos de fósforo, só com um acendia o fogo, deu para fazer o fogo, está frevendo que é uma beleza, menino, e escum. A casinha da cá, no centro da Caatinga, a Caatinga do Minarei, distrito do Monte Castelo, Choró, Ceará. Estou muito longe de casa, mas estou no carnaval. Eu adoro. Aqui há pouco vai chover, não dá para eu mostrar o tempo para vocês, porque... Por lado nascente, é mata. Aqui está. 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 Aqui está.